Coisas que acontecem no dia do seu aniversário Expectativa Bom dia filho, trouxe o café da manhã na cama pra você Uou, valeu mãe E como é o seu aniversário, você não precisa ir na escola hoje Melhor aniversário de todos Realidade Mike Acorda, tá na hora de ir pra escola Ô mãe, mas é meu aniversário Sério? Não lembrava Não lembrava do meu aniversário? Eu não lembrava que a escola não abria no seu aniversário Hum, se arruma e vai Aniversário é um dia para ganhar presentes Mas nem sempre você ganha o que quer Ô filho, comprei seu presente Você conseguiu comprar o Playstation 5? Aham, pode abrir Que que é isso? Não é não É, pelo menos o Polystation vem com mil jogos O problema foi que ele quebrou rápido Eu ainda vou consertar Será? O pior é quem faz aniversário perto do Natal Tipo a Cleide Expectativa Hoje é o meu aniversário e também é Natal Vou ganhar dois presentes Realidade Vou ganhar dois presentes Ah, espero que não seja meia Coitada da Cleide Ah, e tem o meu melhor amigo Nando Eu Sabia que ele tem um irmão? Tenho Ué, tem Ah, é mesmo? O nome dele é Fer É esse aqui, ó O Fer e o Nando São gêmeos Então eles fazem aniversário no mesmo dia Mas isso pode complicar as coisas Hoje é o meu aniversário E do meu irmão também Que coincidência, né? E quantos anos você tá fazendo? Doze Doze E o seu irmão? É Não sei O Nando, ele não é muito bom com números Não mesmo Às vezes você dá um presente pra pessoa e ela diz Obrigado Nem precisava E a minha vontade era fazer isso Feliz aniversário, Cleide Comprei um presente pra você Obrigada Nem precisava Nossa, sério? Ué, o que você fez com o presente? Devolvi o presente pra loja, ué Você disse que não precisava Como vocês sabem, eu sou campeão em pagar micos Principalmente com a Valentina E no meu aniversário não ia ser diferente Feliz aniversário, Mike Valeu Pra você também Pra mim? Por que que eu disse aquilo? Sabe o que mais acontece em aniversários? Festas de aniversário E festas de aniversário sempre tem temas legais Desenhos, super heróis Ah, podia ter uma de as aventuras de Mike, né? Uh, agora nós temos A sua festa de aniversário é um momento muito único e esperado e mágico E fica sempre na dúvida, né? Que tema que eu faço na minha festa de aniversário? Eu te entendo, realmente bate essa dúvida Mas temos uma novidade incrível Estamos lançando as decorações de festa de as aventuras de Mike A festa de aniversário do seu filho pode ser assim Ter tudo isso, ser legal pra caramba Um dia realmente incrível E ainda pode ter um vídeo especial Meu e da Manu dando parabéns Mas presta muita atenção agora, hein? Chama um responsável pra assistir isso do seu lado Responsável do outro lado da tela Caso vocês queiram fazer a decoração de festa de as aventuras de Mike Fizemos uma parceria com a boutique de festa Que vai fazer toda a decoração Tem a decoração, o bolo fake Decoração de mesa, lembrancinhas Responsável do outro lado da tela Se você tem interesse de fazer o aniversário de as aventuras de Mike Tem um formulário aqui embaixo desse vídeo Com algumas perguntinhas bem rápidas Responda todas as perguntas Que em breve a boutique de festa vai entrar em contato com você E te mandar o orçamento Vamos fazer essa festa linda E proporcionar esse momento mágico Tem gente que faz a festa de aniversário na escola E eu não sei se esse é o melhor lugar para se fazer uma festa Não esqueça de mim, hein, Mike? Quer uma dica sobre festas? Nunca pegue brigadeiros antes do parabéns Sempre vai aparecer alguém pra te dedurar Quem será? É, quem será, né? Mãe, o Mike tá pegando o docinho antes do parabéns Não, eu não Bonito, né, Mike? Você vai ver só É, nunca pegue os doces antes do parabéns Ou seja esperta igual a mim Ou seja esperta igual a ela E quando finalmente chega a hora de cantar o parabéns Quando você é um aniversariante Você não sabe se canta junto Se bate palma, se você sorri E daí você começa a ficar todo bugado O que eu faço? Será que eu bato palma? Será que eu canto junto? Será que eu sorrio? O que que eu faço? E tem o maior pesadelo de todos depois do parabéns O famoso com quem será? Quero nem lembrar Não, vamos lembrar sim Ah, eu vou zoar o aniversariante Com quem será? Com quem será? Nando, para! Relaxa, é só uma brincadeira com o aniversariante Nando, você é o aniversariante Deu ruim Por que que eu faço essas coisas? E aí, chega a hora de apagar a velinha do bolo E ela demora muito pra apagar Vai Mike, assopra a vela e faz um pedido Beleza Aê, e o que você pediu? Ah, eu pedi que a vela apagasse E aí, chega a hora de cortar o nosso bolinho E ver quem fica com o primeiro pedaço O meu primeiro pedaço vai pra alguém que eu amo muito Sou eu? Não, não é menino Ah Essa pessoa sempre esteve comigo e sempre cuidou de mim Eu acho que sou eu, hein? Também acho que é você, querida É a mãe, certeza E o primeiro pedaço vai para... Eu! Ah, eu mesmo! Ai, ai, fiz uma ótima escolha Pelo menos eu ganhei o segundo pedaço E o segundo pedaço? O segundo pedaço vai para... O meu querido irmãozinho Mike Eu? Sério? Sério! Tamo aqui Ai, ô! Pelo menos tá gostoso Sabe um momento muito ruim? Quando você tá lá se divertindo com seus amigos na festa E os seus pais chamam pra ir embora E você tem que se despedir dos seus amigos Ô filho, a gente já tá indo embora Ah, só mais um pouquinho, pai É, tio Só mais um pouquinho Desculpa, filhão Mas a gente já tem que ir Oh, não Agora eu tô sozinho na festa Oi, Nando Vamos comer coxinha? Claro Vamos Sabe uma coisa que eu não entendo? Festa de mês-versário para bebês Os bebês nem vão se lembrar disso? Você se lembra do seu mês-versário? Comenta aqui Preparado pra sua festa de mês-versário, bebê? Aniversário? O que que é isso, mãe? Quando você completa mais um mês de vida, meu amor Aí tem festa Ah, e vai ter doce? Vai sim Yeah! Então eu adoro aniversários Feliz aniversário, bebê Aniversário? O que que é isso? Tá vendo? Eles nem se lembram Mas... Tudo bem Algumas pessoas fazem até festa de aniversário para pet Feliz aniversário, pet Desculpa Eu não resisti Aqui em casa, a gente tem o Robson Ele é a nossa capivara de estimação Pois é, capivara A gente já fez uma festa pra ele uma vez Parabéns pra você Agora que a gente já cantou parabéns Faz um discurso aí, Robson Discurso 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 Nossa Acho que esse aí vai ser um discurso dos grandes, hein? Ah Ah Era isso? Que discurso emocionante Lembrando que se você quiser a sua festa de aniversário de As Aventuras de Mike Lembre de pedir pra um responsável Seu pai, sua mãe Clicar no primeiro link aqui na descrição Preencher todo o formulário Que a equipe da Boutique de Festa vai entrar em contato Tchau 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 Tchau